Opa doelistas, aqui é o Joey, trazendo um vídeo novo para vocês. E no vídeo de hoje, vamos falar sobre o Rei Supremo. Ele é uma das criaturas mais obscuras da história de Yu-Gi-Oh! E eu sei que muita gente curte esse personagem, mas você já parou para pensar por que o Rei Supremo é do mal? Tipo, será que ele é só do mal das trevas e pronto, porque ele gosta? Ou teve algum motivo que causou a maldade dele? Então, essa dúvida foi o que me levou a fazer esse vídeo, onde eu reuni diversos fatos que vão me ajudar a analisar o Rei Supremo e dar uma resposta definitiva para essa pergunta. Ah, e muitos dos fatos que vão aparecer aqui no vídeo, aparecem apenas na versão original japonesa. Por algum motivo, a Forkits curtou alguns desses fatos, o que só aumentou ainda mais a confusão sobre a figura do Rei Supremo. Então, se você gostou do tema e já está curioso, já oblitero o botão do like, pois só assim o YouTube vai saber que você gostou do conteúdo e vai te recomendar os vídeos do canal. E também se for novo, não se esquece de se inscrever e ativar o sininho das notificações. Mas é isso galera, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Na terceira temporada de Yu-Gi-Oh! GX, Jayden sofre diversas perdas e é forçado ao seu limite, o que faz com que seu coração se encha de tristeza e raiva. E a união desses sentimentos negativos faz com que o Rei Supremo desperte e assuma o controle do corpo de Jayden. E meu amigo, quando o Rei Supremo acorda, é só tirania. Ele se encarrega de exterminar os poucos amigos de Jayden que haviam sobrado. E ele começa a sacrificar pessoas para poder completar a carta da superpolimerização. Porém, alguns episódios mais tarde, nos é revelado que o Bell foi quem orquestrou que Jayden despertasse o Rei Supremo. E que o Rei Supremo é o portador da escuridão suave. E por isso, o Rei Supremo é o destinado a derrotar a luz da destruição e salvar o universo. Mas espera aí, tem algo muito errado nessa história. Afinal, se o Rei Supremo é o portador da escuridão suave e ele é o destinado a salvar o universo, por que ele é literalmente um tirano sádico? Bom, o anime nunca explicou isso direito, como o salvador do universo virou aquele tirano. Tipo, o anime explica muito bem como o Bell ficou maligna. Que ela está daquele jeito, porque quando Jayden enviou o Bell para o espaço, na nave da Kaiba Corp, a carta da Eubel entrou em contato com a luz da destruição. O que fez o Bell ser corrompida e ficar louca. Então enlouquecida pela luz e abandonada na solidão do espaço, o Bell bolou o esquema maligno da terceira temporada. Mas diferente de o Bell, a origem da maldade do Rei Supremo não é bem explicada pelo anime. Então eu vou tentar te explicar do início ao fim e te dar uma resposta conclusiva sobre isso. Para dar início a explicação, eu vou te falar o que é a escuridão suave. Ela é basicamente a responsável por criar, ou seja, ela permite que a vida floresça. Enquanto isso, a luz da destruição é responsável por destruir. Esse é um conceito semelhante ao dos Hakai Shins e Kaioshins de Dragon Ball, onde um é responsável por destruir e o outro por criar. Só que antes da criação vem a destruição. E apesar do Rei Supremo ainda ser aquela criatura maligna, se você observar bem, ele ainda segue os objetivos da escuridão suave, pois ele ainda mantém o papel de criar novas formas de vida. Por exemplo, ele cria várias criaturas diferentes usando as cartas de fusão, e principalmente usando a super polimerização. E apesar das criaturas que foram criadas pelas fusões dele serem criaturas malignas, ainda assim o Rei Supremo está criando novas formas de vida. Ou seja, podemos perceber que ele ainda está com o objetivo da escuridão suave. Porém, seu objetivo está deturpado. Mas além de criar novas criaturas malignas e sacrificar pessoas para completar a super polimerização, o Rei Supremo estava reunindo o exército gigantesco com os monstros de duelo mais perversos do mundo. E provavelmente ele estava fazendo tudo isso para derrotar a luz da destruição. É só lembrar da frase que ele diz ao Jaden que meio que comprova isso. Ele diz a Jaden que para derrotar o mal, você deve se tornar o mal, e governar esse mundo cruel onde apenas os fortes sobrevivem. Ou seja, o Rei Supremo está com a cabeça corrompida, e ele está acreditando que os fins justificam os meios. Tipo, para o Rei Supremo, não importa quantas pessoas ele vai ferir, e nem importa se ele vai ter que sacrificar inocentes ou se ele vai se tornar do mal. O que importa para o Rei Supremo é que ele tem o poder definitivo para derrotar a luz da destruição. Então você já deve estar pensando, tá Joy, a gente já entendeu que o Rei Supremo está com a cabeça deturpada. Mas quem causou isso? A resposta é bem simples, foi o próprio Jaden. E a prova disso está na versão japonesa do episódio 155, onde o Rei explica a Eubel tudo o que te falei anteriormente sobre a escuridão suave e o Rei Supremo. Porém, vamos prestar atenção numa fala específica do Rei, onde ele diz que o garoto que possui o poder do Rei Supremo precisa amadurecer e ter seu coração transformado no coração de um homem. Mas durante esse processo de amadurecimento, ele precisaria de um guardiã para o proteger. E essa pessoa responsável por proteger o Jaden é a Eubel. E adivinha o que o Jaden fez? Isso mesmo, ele mandou a guardiã dele para o espaço, onde ela não poderia acompanhar o amadurecimento dele. Então sem a proteção de Eubel, o Jaden não pôde amadurecer e aceitar suas responsabilidades. E isso do Jaden nunca amadurecer é algo que é levantado pelo Professor Stein durante o começo da terceira temporada, onde o professor diz a Jaden que ele é o melhor doerista da academia, mas ele não é responsável e nem maduro. E por isso, Jaden faz parecer que as pessoas não precisam trabalhar duro para se tornarem grandes delistas. O Professor Stein na versão japonesa chega até a repetir a frase clássica do tio Ben do Homem-Aranha Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. E essa frase é o que resume o motivo do Rei Supremo ter ficado maligno, pois quando o Jaden recebeu o grande poder do Rei Supremo, ele era um responsável imaturo, que não tinha a presença do seu guardiã. Ou seja, ele ainda não estava pronto para ter o poder do Rei Supremo. Então, por causa disso, ao invés do Jaden controlar o poder do Rei Supremo, foi o poder que o controlou. E isso resultou naquele Rei Supremo tirano. Isso acontece muito com protagonistas de animes, deles serem controlados por um tipo de poder que eles ainda não estão prontos para usar. E algo que comprova isso que te falei, é que quando o Jaden finalmente amadurece e aceita suas responsabilidades, ele diz para o Cyrus que já estava na hora dele amadurecer e deixar de ser um menino e finalmente se tornar um homem. E nessa hora que o Jaden aceita se tornar um homem e ele vai fazer a fusão com a Eubel, o Rei Supremo aparece, mas não na sua forma tirana, que vimos anteriormente, mas sim em sua forma original, a de uma criança. E ele diz a Eubel que o verdadeiro inimigo é a luz da destruição. Outra prova de que o Rei Supremo tem ficado maligno foi culpa da imaturidade de Jaden, é uma fala do Kazuko Takahashi, onde ele disse que criou a saga do Rei Supremo justamente para fazer o Jaden amadurecer, pois o Jaden era um personagem tão imaturo que se continuasse assim, nunca poderia derrotar alguém tão maligno quanto Yami Merrick. E quando o Jaden passa pelo processo de amadurecimento e ele controla o poder do Rei Supremo, faz solução com Eubel e tudo, ele derrota um cara que o nome dele é literalmente Darkness, é escuridão, então só prova mais ainda o que eu tô te falando. Então duelistas, esse foi o vídeo, fiz uma análise bem completa sobre o Rei Supremo e dei minha opinião para a origem da maldade dele, que basicamente foi causada pela ausência de Eubel e a falta de amadurecimento de Jaden, que foi o que deixou o Rei Supremo daquela forma. Isso faz muito sentido, pois até na nossa vida, há momentos em que temos que amadurecer e aceitar nossas responsabilidades, ou acabamos sendo engolidos pelo poder, igual o Jaden. E bom, se você concorda comigo ou discorda, deixe aí nos comentários. Eu sempre gosto de ver os comentários de vocês e eu sempre respondo a maioria do coraçãozinho. Eu gosto desse tipo de interação com vocês, eu acho muito bacana. Mas é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham uma ótima semana. Nos vemos na próxima semana com mais um vídeo. Fiquem com Deus e confiem no coração das cartas. Tchau!